Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e nesse vídeo aqui eu vou estar continuando a resposta para um comentário que foi deixado em um dos meus vídeos, a resposta vai para o Draco MS. Uma parte da pergunta dele já foi respondida em um outro vídeo, falando a respeito de venenos, explosivos e combate aquático. Bom, caso você queira saber um pouco a respeito desses assuntos, você pode dar uma olhada nesse vídeo que já está aqui no meu canal, já está publicado e hoje eu vou estar respondendo a segunda parte da pergunta dele. Já vi diversos vídeos de pessoas treinando de forma muito mole, defesas e golpes. Sou praticante de Karate e amo ninjutsu, mas gostaria de ver a parte mais bruta da arte marcial. Existe? A técnica pode ser aplicada forte e se torna eficiente? Seria legal ver um vídeo assim. Muito bem, Draco. Com relação a essa questão do emprego de força nas técnicas, Bom, a maior parte dos vídeos que existem a respeito de Bujinkan no YouTube são vídeos de apresentação, onde o professor está demonstrando alguma técnica para um grupo de espectadores, ou está gravando aquele vídeo para ser mostrado no YouTube, né? Então, é necessário se fazer o movimento de uma forma mais expressiva, um pouco mais exagerada, para que os espectadores consigam ver o movimento, né? E aí, se você faz as coisas muito rápido, fica complicado para o pessoal conseguir ver alguma coisa, né? E outra parte também são vídeos gravados em momentos onde o instrutor está demonstrando uma técnica para o grupo de alunos, né? Então, por exemplo, tem uma aula, o professor está dando aula, ele está demonstrando alguma técnica, né? E geralmente, quando você está demonstrando alguma técnica, existem membros ali no grupo que não conhecem aquele movimento. E ali, no caso, você tem que fazer o movimento um pouco mais devagar, ou quebrar o movimento em partes, né? Fazer o movimento pausado, né? Para que as pessoas que estão assistindo ali consigam compreender a técnica e depois praticá-la realmente, né? Então, é até comum se observar que durante o movimento, talvez o instrutor esteja fazendo o movimento e falando, ele está dando explicação sobre aquele movimento, né? O emprego de força é uma das coisas que mais deixa o leigo assustado, né? Boa parte do pessoal que nunca praticou arte marcial, às vezes tem interesse em começar a praticar arte marcial e já fica assustado, né? Achando que vai começar a treinar e como ele não sabe nada, ele vai começar apanhando de todo mundo, né? Quando na realidade o que acontece é o seguinte, você começa a praticar e o... Geralmente um aluno mais velho é designado para te ajudar, esse aluno é conhecido como senpai, né? Senpai é o aluno mais antigo, que é responsável pelo mais novo, ele vai te ensinar os movimentos e geralmente ele vai realizar os movimentos com você um pouco mais devagar, demonstrando as bases técnicas e tal e depois conforme você vai se desenvolvendo na arte marcial e ganhando coordenação motora e aprendendo como receber golpes Aí você começa a colocar um pouco mais de força em alguns movimentos, de acordo com o desenvolvimento do praticante, né? Bom, dentro da Bufinkan eu faço parte de uma linhagem que vem de professores que costumam ter a mão um pouco mais pesada Bom, então tem o meu sensei lá de São Paulo, o sensei Roberto, que treina com o sensei da Espanha, que é o Pedro Freitas E o Pedro Freitas é aluno do sensei Hatsumi, né? Do Sob Hatsumi Bom, o Pedro Freitas é um firã que tem a mão um pouco mais pesada comparado com outros firãs dentro da Bufinkan Inclusive já teve uma ocasião onde eu mostrei um vídeo do Pedro Freitas para outras pessoas que são membros da Bufinkan E houveram críticas, né? Pessoas da própria Bufinkan falando Pô, ele bate nas pessoas, ele está agredindo, vai lesionar, vai machucar, né? E eu já tive a oportunidade de participar de um taicai, de um seminário aqui no Brasil Em que o Pedro Freitas veio para o Brasil e ele deu um seminário E eu tive a oportunidade de receber técnicas dele Tanto em momentos onde ele estava corrigindo a minha prática e do meu companheiro Quanto em momentos onde ele estava demonstrando a técnica para todos os integrantes ali Que estavam participando do seminário, né? E uma característica muito interessante do Pedro é que como ele já pratica há muito tempo Ele tem um conhecimento muito grande do limite do corpo humano, né? Então ele sabe o quanto ele consegue te forçar para que você sinta a técnica funcionando Sinta o efeito de um golpe ou de uma torção, mas sente machucar, sem causar uma lesão Então ali, naquele momento ali, você vai receber a técnica Você pode sentir um pouco de dor, mas não vai carregar nenhuma sequela Depois você vai embora para casa andando, né? E com um sorriso no rosto, né? E o meu sensei também tem essa característica de aluno do Pedro, né? Então no caso, quando ele vai demonstrar alguma técnica, ele pega um aluno mais antigo Que já está acostumado, já sabe como é a prática E quando ele tem que golpear, ele golpeia realmente E aqui no dojo de São José dos Campos também não é diferente Quando a gente está praticando, a gente tem que realizar algum bloqueio A gente bloqueia firme, a gente tem que realizar algum golpe A gente golpeia firme também Mas naturalmente existem movimentos que não podem ser realizados com força Bom, você pode realizar um experimento na sua própria casa Você pode pegar esses dois dedos e dar um peteleco nas costas da sua mão Não machuca Agora, se você bater com esses dois dedos com a mesma força na ponta do seu nariz Você vai ver que isso aqui é muito mais sensível E que pode até mesmo machucar e causar um sangramento Então, o que acontece? Você já sabe que é uma região sensível e que você não pode bater com força porque vai machucar E no caso da Bujincana, nós não empregamos equipamentos de proteção A gente não usa máscara, a gente não usa capacete Não tem colete de proteção com tórax, não tem caneleira, não tem luva A única proteção que nós temos na prática é o bom senso Então, você vai treinar com o seu companheiro Você tem que preservar a integridade do seu companheiro Então, quando você vai praticar com o seu companheiro Você tem que tomar cuidados Então, você sabe que em algumas áreas do corpo você pode soltar o golpe com um pouco mais de força Enquanto que em outras partes você tem que ser mais cuidadoso Se segurar um pouco mais o seu movimento e não bater com força E um detalhe interessante é que eu dou aula em uma academia Que pertence a um mestre de Hapkido e Taekwondo E esse mestre está sempre acompanhando as aulas A gente está treinando ali, ele está sentado na mesinha dele lá fazendo as coisas dele E também observando como estão indo os treinos E mesmo ele sendo professor de uma modalidade onde existe luta E o pessoal solta golpes no meio da luta contra o outro parceiro Em alguns momentos ele fica um pouco preocupado com a nossa prática E aí quando ele vê, por exemplo, um chute entrando no meio do peito de um praticante Com um pouco mais de força, ele já fica preocupado Bom, isso é muito interessante Porque tanto o Taekwondo quanto o Hapkido são modalidades que tem luta E o pessoal solta golpes com força no meio da luta Mas são modalidades onde o pessoal luta com proteção Eles lutam com protetor de tórax, capacete E talvez eles fiquem preocupados quando eles veem alguém treinando esses mesmos golpes Sem estar utilizando aquela proteção A questão é que como nós praticamos sem proteção A gente aplica o golpe realmente no corpo do colega A gente recebe o golpe também no nosso corpo A gente sabe o limite, a gente sabe onde machuca E a gente conhece o efeito do golpe Então a gente sabe quando a gente pode soltar um pouco mais de força E onde a gente tem que se segurar mais E dentro da Bujinkan nós não temos comitê ou randori Não tem sparring, não tem luta A gente baseia nossa prática em cima de katas Bom, mas mesmo controlando a força que nós empregamos dentro do katá Os katás machucam Mas mesmo a gente controlando a força que nós empregamos na prática do katá Também é comum de vez em quando apreciar um roxo aqui e outro ali Então a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de força realmente Que nós empregamos durante a prática Bom, espero ter tirado essa dúvida Draco Espero que o pessoal que tenha assistido aí tenha gostado Caso vocês tenham dúvida ou queiram comentar alguma coisa Espaço de comentários aí está livre para vocês Caso você não for inscrito, se inscreva e acompanhe o canal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Obrigado por ter assistido e até mais Então quando você vai praticar com a sua companhia